Vamos, 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 pô, vamos, vamos Alerta, ah, 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 ah Aê, namorado, pega a visão Alerta, perigo, acho que eu tô apaixonado Alerta, perigo, acho a caralho Me leva pro puteiro, pra me ser curado Me leva pro puteiro, pra me ser curado Ano novo, bucetas novas, tá na hora de renovar Troca de gostosa, tá na hora de renovar Troca de gostosa, tá na hora de renovar Troca de gostosa Ai que bombuzão, ai que bombuzão Ai que bombuzão, ai que bombuzão Ai que bombuzão Você vem, você não, você vem Você não, você Vem com o bocetão, sentando Com o bocetão Você vem, você não Você vem, você não Você vem com o bocetão, sentando, vem com o bocetão, sentando, vem com o bocetão, sentando, com o bocetão DJ Dancinho, pequeno no tamanho e gigante DJ Danzinho tá tocando, tá tocando, tá tocando, tá tocando Alerta perigo, acho que eu tô apaixonado Alerta perigo, acha caralho Me leva pro coteiro, pra mim ser curado Me leva pro coteiro, pra mim ser curado Ano novo, bucetas nova Tá na hora de renovar, troca de gostosa Tá na hora de renovar, troca de gostosa Tá na hora de renovar, troca de gostosa Ai que bombonzão Ai que bombonzão Ai, que bubozão, ai que bubozão, ai que bubozão Você vem, você não, você vem, você não Você vem com o bocetão DJ Dancinho Pequeno no tamanho E gigante no tamanho DJ Dancinho Tá tocando Tá tocando Tá tocando Tá tocando Tá tocando